Oi, negrinhas! Feliz ano novo! Né, filha? Fala! Oi, pessoal! Gente, o primeiro vídeo do ano e quero que vocês... Quero dar boas-vindas pra vocês. Olá, mãe! Né, filha? O que é isso na sua mãozinha? Fala, oi! Gente, olha só! Hoje é o primeiro vídeo do ano. Quero desejar um ano maravilhoso pra vocês. 2022 seja cheio de surpresas. Eu sempre coloco uma palavra pra cada ano. E esse ano de 2022 eu coloquei o ano de surpresas boas, tá? E aí, gente, que esse ano seja maravilhoso tanto pra mim quanto pra vocês, né? E é o seguinte, se preparem que esse ano vai ser muito diferente aqui no canal. A gente vai estar muito mais próximas. Eu quero introduzir mais o meu dia-a-dia aqui com vocês. Quero deixar esse canal com mais vlogs. Óbvio que a gente não vai tirar vídeos de transformação, vídeos de comprinhas da Shein, vídeos de fashion haul. Oi! Oi! A gente não vai tirar vídeo de cabelo, principalmente. Projeto humana continua firme e forte. Inclusive, preciso terminar, né? Porque ainda não terminou o shampoo. Calma, calma que vai ter. Eu não vou tirar nada desses vídeos, mas sim acrescentar o meu dia-a-dia. Inclusive, tem vlogs que eu tô gravando pra vocês desde novembro. Com uma novidade muito... Meu Deus do céu! Não é nem novidade, é benção. E tá chegando a hora de compartilhar com vocês. Tá bom? Então, mas pra esse primeiro vídeo do ano, gente, já deixa o meu like, se inscreva no canal e vem comigo. Pessoal, pra esse primeiro vídeo do ano, meu amigo vai mostrar como a nossa casa está passando por algo que a gente vai ter que arrumar. Né, filha? Né? Sim? Ai, que caca, que queira, filha! Gente, ó, pro primeiro vídeo, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha isso. Olha onde eu estava dormindo na sala onde eu acordei. Eu vou refrescar a memória de vocês com o vídeo que eu gravei ontem. Solta aí. Literalmente, aleluia. Gente, chegou o dia que o Bruno vai vazar nessa casa e vai para o escritório dele. Então ele não vai mais trabalhar em casa. E é o seguinte, nós estamos no meio de uma bagunça aqui, né, pai? Arrumando tudo. Tá tudo dando certo. Deu uma caixa de ventilador só de livros. Pesadíssimo. Tioquinha! Oi, aqui, ó. Fala oi aqui. Eu nem sabia. Olha a situação. Só esses livros aqui que é meu, que eu quis ficar com eles. E, ó, essa mesa aqui o Bruno vai levar. Essa é o termário também. Essa estante aqui, ó, que ficava várias bagunças, ele vai levar também. E é isso, aqui vai ficar vazio pra eu trabalhar por enquanto, né? Pra eu ficar aqui por enquanto. E eu vou arrumar, amor, arrumar essa parede. Pra eu fazer um cenário bem bonito. Ah, melhor é ver agora, né? Vamos ver o que vai ser da nossa vida, né? O Bruno falou. Uma caixa de ventilador. Aqui embaixo só tem livro. Cheia de livro. Olha isso aqui. Olha o carro, como tá a situação. Vou ver com as coisas dele e aí depois vai vir um... Aqui atrás também. Tá cheio de coisa, ó. Tem um biscoito de polvilho da Manu. E o Mickey também. Mas depois vai vir um carro de mudança pra pegar os móveis. Esse lixinho é bonito, hein? O colchão aqui que a gente colocou pra dormir. Minha prima que veio visitar a gente. Eu não tirava até agora. Mas olha como tá. Peça da materna. Tem que arrumar essa parede aqui. Pra ser um cenário legal pra mim. É assim que tá. A parede. O que você tá gravando hoje? Ai, que gigante. Olha que lindas. Lindas flores. Olha que a gente adora, porque eu não entendo a vocês. Pois é, gente. O Bruno saiu. Agora ele tem um escritório. Muito lindo, inclusive. Se vocês quiserem que eu filme lá pra vocês. Fale um pouco. Eu falo. Mas agora eu fiquei com esse espaço aqui, ó. Olha o tanto de bagunça que tinha dentro das gavetas. Não consegui arrumar ainda. Minha casa lá está uma bagunça. Vocês querem ver a realidade? Olha aqui a realidade, ó. Olha a minha sala. Olha o tanto de sacola que tem aqui. Roupa. Olha os meus livros. Olha o livro da Manu. A situação que tá o livro da menina. Olha o que ela faz, ó. Vai guardando todos os negócios aqui. E eu deixo, né? Olha isso aqui, gente. Uma maquininha. Olha a situação da minha sala. Olha ali. Bolacha, água. Então hoje a gente vai fazer... Nesse vídeo, né? A gente vai fazer uma organização muito pesada. A gente vai mudar os cômodos. Vai pintar tudo a parede. A gente vai fazer coisas diferentes pra começar o ano. Muito bem começado. Inclusive, isso tudo aqui são roupas que eu lavei. São roupas limpas. Que eu não consegui dobrar. Por quê, gente? Eu tô com muita roupa mesmo. E não tá cabendo mais no meu guarda-roupa. Olha a situação do meu guarda-roupa. Eu vou mostrar. Meu Deus. Olha a situação do meu guarda-roupa, gente. Não tá cabendo mais nada aqui. Então eu vou fazer uma limpa. Eu sempre faço uma limpa pra fazer doação. Porque não tá cabendo mais nada aqui. Olha essa gaveta. Eu quero dar uma mudada, assim, sabe? Nas minhas roupas. Não prometem nada, não. Porque depois vocês ficam me cobrando. Ai, cadê sua mudança de estilo? Gente, calma. É devagar. Devagar a gente vai chegando lá. Quem acha que eu já mudei alguma coisa, deixa um comentário aqui. Ó, olha esse móvel. Gente, eu quero me desfazer disso aqui. Porque eu fico colocando um monte de bagunça nisso. E eu preciso dar um jeito de colocar esses cremes, essas coisas no lugar certo. Né, Manu? Manu adora, gente. Oi! Ai, que linda, meu Deus. Manu adora brincar com os seus cremes, tudo. A única coisa que está maravilhosa de linda, mais ou menos, é o quarto dela. Não acorda, Manu. Mas mesmo assim, ó. Roupa. Ó os brinquedos. Tudo cagado, gente. Olha o tanto de roupa que eu tenho pra lavar da menina. É isso, galera. Vocês queriam realidade, vlog, dia a dia? E vocês não têm, né, Manuzica? Mostra pra elas o seu regador. Que lindo! E tá chovendo tanto, tanto. Não tem um dia, desde que começou o ano, que fez sol. Vou mostrar pra vocês qual que é o plano. Tá, o que é isso? Hum? O que é essa estrelinha? Brilha. Brilha. Estrelinha. Quero ver você brilhar. Faz de conta que é só minha. Não dou conta, não. Dia todo arrumando guarda-roupa. E olha o tanto de coisa que eu tirei do guarda-roupa. Agora eu vou dobrar. Mamãe. Oi, filha. É o Bibi? Faz buzina. Bibi, Bibi, Bibi. Ó, como ficou meu guarda-roupa, gente. Vou mostrar pra vocês. Ali em cima, roupa de frio. Todo um moletom. Aqui, umas roupas que eu deixei no saquinho da Shein. Que são roupas que eu gosto de usar só em ocasiões especiais, né? Que é vestido mais elaborado e tal. Eu fiz aqui tudo vestido de gola alta, que não dá pra usar pro caminho amamento. Aí aqui, shorts jeans, shorts jeans e shorts de faiataria. Aqui, só vestido e saia. Minhas camisas sociais. Aqui, meus vestidos longos, vestidos curtos e macacões. Aí, virando pra cá. Oi, tia. Tudo bom? Ah, toda vez, né? É a mesma coisa. Aí aqui, os meus blazers, jeans. Três jaquitinhas que eu gosto. E de couro. Aí aqui embaixo, coloquei coisas, né? Escondidas. Aqui, uma caixa com as minhas calcinhas íntimas. Aí aqui, eu coloquei só a blusinha de frio, de maga comprida. E camisetinha. Aqui, eu coloquei as blusinhas. As blusinhas crópedes. Aqui, blusa de academia. Isso aqui é tudo pijama. Aí aqui embaixo, botei minhas calças. Ó, calça jeans, calça de alfaiataria, calça de pano mole. Vamos ver, tia. Quanto vai dar de peças que eu tirei? Bora? Bora. A cara da tia tá cansada. Tem que fechar pra ela se ver ali no espelho. Ah, tudo... Oh, minha filha. Desculpa. Pronto. Olha lá você. Ai, que linda, né? Dia seguinte, a Isis acabou de dizer... Ai, não me filmam na conta feia. Tô nem aí. Ô, gente. Ó, agora a gente tá fazendo o quê? Jogando papel fora do do fórum. Porque daqui a pouquinho, o Bruno vai chegar. Pra gente começar a pintar as paredes e trocar os ambientes de lugar. Vamos que vamos. Já chegou o homem. Oi, Gui. Eu achei que você ia escapar, né? Que é o primo do Bruno. O que tá fazendo, Burr? Massa correndo. Tempa os buraquinhos, né? Mas não vai pintar essa de branco hoje, né? Só vai... Massa correndo. Depois, mais pra frente, quem sabe, né? É a que vai ter a mão, né? É a parecida. É. A gente vai deixar isso aqui ainda? É. É. Beleza. Ah, e a tia, enquanto isso, tá na missão de tirar as coisas da penteadeira. Que eu vou tirar tudo que é de trabalho dessa sala. Aqui vai ser a sala da minha casa. É isso. De novo. É. Bota casaco, tira casaco. Exato. Agora estamos fazendo a parede de cinza. Cimento queimado, né, amor? Uhum. Esse que tava aqui, a gente tinha feito com uma tinta normal. Mas agora a gente tá fazendo com uma própria, é isso? É. Esse aqui é cimento queimado mesmo, né? Tinta nova. É. Esse aqui foi um improviso nosso. A gente passou o cinza e fomos fazendo assim. Daí esse aqui, não. Esse aqui é cimento queimado, queimado, queimado. Real oficial. Vai ficar cinza essa parede. Do jeito que ela já tá, mas bonito. E essa aqui vai continuar branca. Olha isso aqui. Os outros também cobraram a segunda real. Gente, que perfeito isso, amor. Nossa, gente! Que perfeição. Tá fazendo vlog? Tô fazendo vlog. Toda essa mudança. Gente, finalizado. Olha que coisa mais linda essa parede. Isso porque só tem uma lâmpada ali, hein? Imagina que nós colocamos as outras. Olha isso, gente. Olha isso. O Bruno que fez. Coisa mais linda. Bruno e o Gui. Saiu a penteadeira. Agora eles estão tentando colocar a mesa. A Manu, a Manu, gente, dormiu. Essa mesa já foi e voltou várias vezes. Então, a Manu sabe que dá. Mô, é de ladinho mesmo. De lado. De ladinho. É, vai rolando. É, ué, gente. Qual que era a dificuldade? Passou igual... A Manu vai comer e olhar no espelho. Entendeu, Gui? Gente, olha a minha sala. Olha lá, que coisa mais linda que ficou esse cinza chumbado. Como que é? Cimento queimado. Olha a minha unha, meu Deus. Olha o cimento queimado, gente. Oi, meu amor. Ai, obrigado. Sanito, né? Quer que eu abro? O Zeno vai ter um canto enrugando a minha avó e a minha espinha. Que dói. Porque ela é da sua avó, né? Não é da própria pra você. Aqui, filha. Ó. Você não queria? Ó, Manu, sua boneca. Ó, gente, eu coloquei minha penteadeira aqui com esse quadro que já tava aqui. Vou deixar ele aqui mesmo. Aí, dependendo do andar da carruagem, eu vou colocar um espelho. E aqui, a mesa da Isa. Aí, aqui, como vocês sabem, a gente vai pintar de rosa, certo? E isso daqui é o quê, meu? Arara! Arara cara! Arara cara! Arara! Arara cara! Comprei, gente, no Mercado Livre. Será que a gente consegue montar, tia? Eu e você? Ah, acho que a gente consegue. Tem que parar pra usar alguma coisa. Não sei. A mesa ficou lá atrás, o sofá aqui. Ficou esse espaço aqui pra andar. Aí, eu deixei tudo muito clean, muito zen. A planta morta ali, coitada. Mas ali em cima, não tem nada clean, nada zen. Coloquei todos os personagens da Disney, ó. Fiz coleção. Tá faltando duas, que eu acho que tá no carro do Bruno. Tô fazendo dessa vez também, ó. Tem o Bambi e o Gelato. As Barbies fashion listas. Uma é a Camila de Lucas e a outra é a Manda Pastore. Aí tem a bruxinha e a fada. Coisa meio mística, né? A Minnie. O Mickey que tá no carro do Bruno. A Branca de Neve. E a Madrasta. Aí tem o Pluto e o Pateta. A Celeste aqui com o macaquinho. Agora nós vamos fazer uma limpa nos cremes, gente. Em breve vocês vão ver um monte de creme aqui no chão. Cinco, seis, sete, oito. Olha isso! Ó, agora eu quero ver, hein? Eu vou deixar essa imagem paradinha, porque eu tenho um desafio pra você. Presta atenção. O desafio é o seguinte. A primeira que me mandar no direct o valor exato da quantidade de produtos que tem aqui, vai ganhar um pix no valor da quantidade de produtos que tem aqui. Então é lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, arroba da ILMP. Tem que me seguir também, tá? Óbvio, eu vou ver isso. E me manda a quantidade de produtos que tem aqui. A primeira a acertar vai ganhar um pix no valor da quantidade de produtos que tem aqui. Tá bom? Ó, a Tia Day vai deixar a câmera paradinha aqui pra você. Vou até fazer um... Dar uma andada aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Não dá vontade de nadar aqui, gente? Ó. Valendo! Enquanto isso, gente, que eu vou separando os produtos, a Manu só passeando, ó. Só passeando, ó. Manu, a mãe te entende. A mãe também tem vontade de nadar aí. Oi, ainda fala oi, aí que safada. Deixa eu mostrar pra vocês, então, como ficou esse meu armarinho. Aqui, shampoo e condicionador, tudo certinho, as duplinhas, né? As que eu mais gosto. Aí aqui, os que eu ainda não usei, ó. Tá vendo? Shampoo e condicionador. Aí aqui é tudo shampoo e condicionador. Alguns olhinhos aqui, umas máscaras menores. Shampoo é seco. E aqui embaixo, ficou os cremes de pentear, os gels, os óleos. Ali atrás tem creme de hidratação, ó. Tá vendo? Aí se eu quiser alguma coisa, eu tenho que ir lá atrás e pegar. Eu não vou deixar mais nada no meu banheiro. Só o do Bruno. E o do Projeto Mana, que é o que eu tô usando no momento. E quando eu quiser trocar, eu venho com calma e escolho. Porque senão eu acabo não usando nada. Aí, esse armarinho, ó, fica fechadinho aqui. Gente, então, ó, a minha sala ficou assim. A Manu deitada. A gente teve que dormir no sofá hoje. Ó, a mesa lá atrás. Ainda tá com uma baguncinha. Mas a gente vai fazer faxina aqui. A gente não, né? Vou pagar pra uma pessoa fazer. Olha o espelho que legal. Que ficou... Aí dá pra até tirar uma foto, né, no espelho. E aqui atrás ficou a mesa, ó. Tem umas caixas que eu separei aqui. Coisa do Bruno. Enfim, a mesa tem que ficar mais pra lá. Bem bonitinha. Ai, eu amei, gente. O jeito que ficou a sala, ó. Eu amei. Gostei muito. E olha a parede. Que coisa mais linda que ficou essa parede. Aqui, essa água aqui. Que a gente acabou de comprar. Que tem galão. Coloca lá na cozinha. A tia que faz parte da minha decoração, né? Bem bonita. Gente, eu detesto esses cocôzão que o Bruno comprou. Sério. De verdade, tia. Aí eu deixei a minha penteadeira, como vocês já viram. E a partezinha. Mas eu não acabei ainda. Tem a arara pra montar. Mas não vai mudar muita coisa não, viu, gente? Porque isso aqui vai ser pra eu trabalhar. Então, eu vou mudando de lugar pra ter vários cenários. Por enquanto, a casa ficou assim. Uau, 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 filha. Uau, uau. Olha aqui aquela parte, como que tava. Olha como tá agora. Tirei toda aquela bagunça. Deixei coisa só de skincare ali. Produto de pele. E coisinha pra cabelo. De amarrar. E ficou assim, gente. Eu vi um vídeo no TikTok esses dias. E fiquei bem pensativa. Ele dizia mais ou menos assim. Se você não cuida do que você já tem. Como é que você vai se comportar quando você ter aquilo que você mais deseja? Tipo, se você não arruma seu quarto. Não arruma sua cama. Não arruma seu guarda-roupa. Como é que você vai se comportar quando você tiver um closet? Quando você tiver uma cama maior. Quando você tiver uma colcha dos sonhos, por exemplo. Então, isso, tipo, cara, mudou minha cabeça, assim. Me fez entender ainda mais o quanto eu devo valorizar aquilo que eu tenho. Pra quando chegar aquilo que eu mais sonho. Eu ser grata e conseguir ficar feliz, né? Ser feliz durante o processo. E não só pensar, ai, quando eu tiver eu vou ser feliz. Quando eu tiver eu vou ser feliz. Não. Você tem que ficar feliz durante o processo. Você tem que fingir, né? Que você já tem aquilo que você almeja. Tratar com carinho as coisas que você tem. Pra que quando chegar aquilo que você mais sonha. Você continuar tratando aquilo bem. Certo? Então é isso, gente. Gostaram do vlog? Essa é a minha casa por enquanto. Vai vir muita mudança ainda. O projeto dos bars vai chegar, gente. Vocês não perdem por esperar que esse canal tá cheio de vlog pra vocês. Um beijo. Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho